A célula tronca ainda é uma pesquisa muito recente, né? Células tronca adultas, que são essas que nós trabalhamos, nós já temos vários grupos trabalhando no Brasil e no exterior, que diferencia muito da célula embrionária que ainda está engatinhando aqui no Brasil. Mas para células tronca adultas, nós temos alguns grupos, mas nós temos no máximo seis estados no Brasil fazendo esse procedimento. Na região norte, nós somos o único grupo que trabalhamos com esse tipo de terapia. Existem outros trabalhos, mas não voltado para a clínica, propriamente dito, mas tem outros modelos experimentais. Mas os pioneiros nesse trabalho, assim, foi São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eles já estão à frente com várias outras doenças, como o diabetes, o lupus, mas na parte de coração, nós temos seis estados estudando apenas. Atualmente, nós temos alguns projetos sendo desenvolvidos, dentre eles o protocolo de pesquisa com células tronca em pacientes com cardiopatia isquímica, que é um projeto financiado pelo Programa de Pesquisa pelo SUS, PP-SUS, o edital de 2006. E esse protocolo, ele visa implantar células tronco autólogas em pacientes que sofreram infarto, ou seja, pacientes que têm um problema isquímico no coração, que já têm, no mínimo, três meses de infarto. O que seriam essas células tronco? Células tronco são células, especificamente, a que nós usamos são células tronco adultas, aquelas que são encontradas na medula óssea, então, dentro dos ossos, principalmente os ossos longos e chatos. E essas células que nós utilizamos, elas têm a capacidade, hoje conhecida, de se diferenciarem em células sanguíneas, de formarem, então, todas as células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos do sangue. Sabe-se que, quando se coloca essa célula em outro local, ela tem a capacidade de formar vaso sanguíneo. Então, a princípio, é conhecido este efeito da célula tronco. Então, nós imaginamos que, quando nós pegamos as células do paciente, do mesmo paciente, retiramos da medula óssea e implantamos no coração, nós imaginamos, nós temos essa hipótese que o coração dele terá uma melhora nos batimentos cardíacos pela nova vascularização que vai acontecer naquela área que foi danificada pelo infarto. O que diferencia o nosso trabalho e os outros trabalhos desenvolvidos já no Brasil e em outros países é que nós fazemos um tratamento do paciente com uma medicação chamada grinoloquina, que é um fator de crescimento celular, que faz com que essas células saiam de dentro dos ossos, então, na medula óssea, e migrem para a corrente sanguínea, né? Então, fique circulante no sangue periférico. E daí nós fazemos o acompanhamento desse paciente 24, 48 horas e depois 15 dias, um mês, e mês a mês, até completar um ano pelo projeto, todos os pacientes serão acompanhados. Inclusive, receberão toda a medicação, eles continuam recebendo a medicação que os cardiologistas indicam, né? Continuam fazendo tratamento normalmente, e aí esses medicamentos são fornecidos pelo projeto. Então, o paciente não tem mais gasto nenhum durante esse ano que ele tiver participado do projeto. Nós temos o primeiro paciente, ele completou seis meses de implante, agora em maio. Nós estamos com o segundo paciente, que completou dois meses. E o primeiro paciente, ele relata uma melhora, né? Ele mostra que ele não se cansa mais, né? Frente à caminhada, que antes ele não conseguia caminhar 100 metros, já se sentia cansado. E os exames também mostraram uma melhora na fração de adjeção, que é, que está relacionado ao abatimento cardíaco, né? Então, parece que o coração em si melhorou, fazendo com que ele tenha mais fluxo de sangue pelo corpo. E esse aumento de fluxo sanguíneo no corpo também melhora a qualidade de vida do indivíduo, porque ele tem mais oxigênio e facilita, então, as suas atividades. Mas como é um paciente, né, que completou seis meses, nós não podemos ainda inferir essa melhora à pesquisa. Nós temos que ter certo cuidado com isso. Então, nós acreditamos que a melhora vem a acontecer com os outros pacientes também, mas é preciso ter um N maior, né? Um número de pessoas maiores implantadas já, e já acompanhadas, para eu poder definir melhor como está sendo o resultado da pesquisa. Nós estamos com sete pacientes na fila. Dois que já completaram todos os exames e serão implantados. Já agora, talvez na semana que vem, a gente já tenha um novo procedimento. O maior problema que nós enfrentamos até hoje foi o preconceito. Claro que as dificuldades do Estado a gente não pode negar. Nós tivemos que treinar a nossa equipe, nós tivemos que montar toda uma infraestrutura, montamos o laboratório de terapia celular, montamos uma sala para atendimento dos pacientes, do franciscamente, compramos uma série de equipamentos, nós estamos aguardando outros equipamentos chegarem. Tivemos que contar com a parceria de uma série de outros hospitais e laboratórios de Manaus. Então, nós tivemos, estamos tendo apoio da Prodimagem, do Hospital Santa Júlia, para a gente poder fazer alguns exames que o SUS não fornece hoje, por exemplo, ressonância magnética. Nós não temos ressonância magnética cardíaca, né, que consiga fazer um mapeamento adequado do coração desses pacientes em nenhum hospital Manaus. Então, nós tivemos que fazer essa adequação do projeto. Então, hoje a gente paga para fazer esses exames, mas nós conseguimos isso com uma boa redução de custos, né. Tivemos que negociar com todas essas empresas e hospitais para a gente conseguir fazer esses exames que eram fundamentais para o projeto, né. Fora isso, nós enfrentamos três anos de jornada tentando aprovar esse projeto na CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que foi a nossa maior pedra no sapato, né, que não nos dava credibilidade em relação ao Estado, em relação ao grupo, porque diziam que nós estávamos começando ainda um grupo jovem, né, de pesquisa no Estado do Amazonas. Eu não sou médica, sou bióloga, e a gente tinha que fazer essa interação, uma equipe multidisciplinar. Mas, assim, nós fomos até Brasília, né, e aí nós fomos, depois de uma longa jornada de três anos mandando documentação, nós acabamos sendo convocados para ir em Brasília e mostrarmos o nosso potencial. E aí nós conseguimos provar que realmente a gente já tinha aqui a infraestrutura, o pessoal treinado, fizemos parcerias com esses grupos mais renomados, né, do Rio de Janeiro, entramos no estudo multicêntrico de cardiopatia dilatada, e aí com isso a gente conseguiu, então, mostrar para essas pessoas, né, para essa comissão, que realmente nós temos essa capacidade aqui, sim. Graças a Deus está dando certo, está funcionando, nós estamos vendo aí pelos pacientes, que estão felizes, né, e acaba sendo mais um caminho alternativo, a gente não pode prometer cura para ninguém, é uma pesquisa nova no mundo inteiro. Então, o paciente, ele tem uma esperança, né, de estar tendo a oportunidade de receber uma terapia diferenciada. Então, são pacientes que têm risco de morte súbita, eles podem morrer a qualquer momento, porque eles têm uma falha grande no coração. E aí, ou eles fazem o transplante, ou eles fazem a terapia celular. Transplante o Estado também não oferece, então, eles teriam que sair daqui para fazer esse tratamento fora. Imagine a tamanho da fila de transplante, quantos órgãos são doados, né, para essas pacientes. Então, eles poderiam aí morrer em uma fila de espera. E aí, então, eles têm mais essa oportunidade de terapia celular, que pode dar certo, né, ou pode, pelo menos, prolongar e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. E aí, então,